Olha, antes de começar esse vídeo já vou te deixar bem claro que eu tô pé da vida porque eu não sei o que tá acontecendo e que hoje tá tudo dando errado é computador que pifa, é Final Cut que não consegue renderizar meus filmes é internet que para de funcionar, é celular que não funciona e eu tô gravando esse vídeo pela primeira vez, simplesmente parou tudo então eu tô perdido, eu tenho que começar tudo de novo mas vamos tentar manter o bom humor e vamos começar Namastê, b****, você tá bem? Você tá legal? Eu quero saber então, esse aqui é um vídeo chamado Hashtag AskEmerson3 é, se você conhece o meu canal, você já viu que eu fiz essa edição tá aqui ó, o número 1 e aqui o número 2 se você quiser assistir, e eu acho que você vai gostar muito é só você clicar no desses box e se você não conseguir, você consegue encontrar o link desses vídeos na box de informação desse vídeo então tá, hoje são perguntas sérias mas com toque todo o Emerson disser, né? então não é tão sério assim então vamos lá, já enrolei demais, vamos para as perguntas eu vou usar o meu celular porque eu deixei gravado aqui nos notes foram perguntas que foram feitas pelo Twitter e pelo Facebook então vamos lá, primeira pergunta Emerson, qual é a diferença do seu Hashtag AskEmerson e dos Facts? não é a mesma coisa? você sabe que eu não tinha pensado nisso, mas é verdade acho que você tá certa, mas você tá errada porque faz sentido você ter dúvida, mas não é a mesma coisa deixa eu te explicar quando muita gente me faz o mesmo tipo de pergunta por exemplo comemorar na Austrália, comemorar na Austrália, comemorar na Austrália, comemorar na Austrália enfim, cem vezes a mesma pergunta, mil vezes a mesma pergunta não faz sentido eu gravar um, dois, três, quatro e por aí vai de vídeos respondendo a mesma coisa então eu junto todas essas perguntas por um bom tempo e quando eu vejo que tem muita gente com esse tipo de dúvida aí sim eu coloco essa pergunta no meu FEC que são as Frequently Asked Questions ou seja, são as perguntas mais frequentes então muita gente perguntou, vai entrar no FEC agora, quando uma pessoa faz um tipo de pergunta aleatória aí outra faz outro tipo terceira faz outro tipo e essa pergunta não é repetida por muitas pessoas mas eu gosto, eu acho interessante aí então ela vai entrar no hashtag Ask Emerson ok? deu pra entender? é quase a mesma coisa, mas não é a mesma coisa tá com dúvida? assiste aí no meu canal que sempre tem alguma forma de eu estar te respondendo tá te ajudando, tá elucidando as suas dúvidas então tá, vamos pra próxima pergunta desligou essa bagaça Emerson, filosofia e sociologia são matérias importantes na escola? nossa, que boa pergunta, viu? do meu ponto de vista eu acho que são matérias essenciais porque tudo faz você pensar faz você pensar no coletivo faz você pensar na sua vida faz você pensar na sociedade enfim eu não pesquisei sobre o assunto mas é a forma como eu encaro filosofia, arte de pensar e sociologia é uma forma de você como é que eu falo isso? mas enfim sociologia é uma coisa tipo filosofia mas na área do social da sociedade pra aí vai ó, não me joga pedra não, tá? enfim mas acho super importante eu me lembro que na minha época de escola na época do colegial eu estudava filosofia estudava sociologia estudava educação moral e cívica não eram matérias que eu tinha que tirar notas boas porque você sempre passava mas de qualquer forma eu ainda tive contato com isso e eu acho que a pessoa que me fez esse tipo de pergunta sabe que são matérias essenciais aqui na Austrália não só na Austrália mas qualquer país super desenvolvido você vai ter filosofia você vai ter sociologia porque é uma forma de você pensar é uma forma de você contestar é uma forma de você não aceitar tudo de que ele é imposto é uma forma de você colocar o seu ponto de vista respeitar o outro ponto de vista também mas falar olha, peraí a sua liberdade termina quando a minha começa o que você tá fazendo aqui é errado não faz bem pra sociedade enfim então eu acho que essas matérias são importantíssimas sim e você quando pensa você quando filosofa você quando não tô falando de espirocar, tá? mas quando você exerce o pensamento lógico quando você passa a contestar a pensar fora da caixa você se transforma num ser humano melhor uma coisa que eu não entendo gente, por favor não vai me xingar, tá? mas eu vou citar um exemplo que cabe a mim eu me lembro que eu estudei química e física matérias legais? não! não são legais do meu ponto de vista não eu sou um cara de humanas mas eu me lembro que era difícil gente eu não entendi a física tudo bem que o conceito básico sempre é bom por exemplo o conceito básico com o passar dos anos o peito cai isso é física, né? mas aquelas fórmulas idiotas aquelas fórmulas absurdas idiotas não, gente o pessoal vai me atacar mas aquelas fórmulas absurdas pra quê? pra quê você tem que guardar isso? pra quê você tem que memorizar isso? você não vai usar no futuro a não ser que você seja um físico a não ser que você seja um químico então imagina eu que sou um cara que trabalho hoje com eventos que trabalhei anos com televisão pra quê que eu preciso saber fórmula de física? pra quê que eu preciso saber tabuada? pra quê que eu preciso saber todas aquelas coisas de química? não preciso saber disso isso não tem nada a ver com a minha área então eu acho um absurdo a gente perder tempo com isso e não perder tempo com o que é essencial que é o pensar ó, não sou comunista não sou socialista não sou nada disso nem começa a me xingar não começa a me enrotular tá? mas eu acho que a arte de pensar é importante demais pra ser menosprezada então eu acho que filosofia e sociologia são matérias essenciais e deveriam ser obrigatórias e mais não foi bem? repete eu penso desse jeito vamos pra outra pergunta pergunta número 3 o que é a vida? é difícil envelhecer? ó, não tá parecendo questão de filosofia? eu devia ter procurado né, nesses sites definição de vida envelhecer mas eu vou te falar o que eu acho da vida acho que a vida é um bem precioso é uma das coisas mais lindas do mundo claro eu tenho uma vida maravilhosa com problemas também com alegrias mas eu acho que pra quem tem uma vida muito triste não deve ser fácil mas mesmo assim eu acho que a dádiva da vida é um dos bens mais preciosos que você pode carregar porque mesmo que você esteja triste mesmo que a sua vida não seja fácil você ainda tem a esperança de que amanhã pode ser melhor de que depois de amanhã pode ser melhor ainda do que ontem e por aí vai eu acho maravilhoso você saber que você tem a possibilidade de encontrar um novo no dia seguinte até quando tudo é repetido na sua vida você sabe que vai ter um momento diferente que vai ter um segundo onde as coisas vão agir de uma forma diferente na sua vida enfim então o filosofano acha a vida bem precioso acha a vida uma coisa maravilhosa e até quando você está triste quando você está pensando que a sua vida não vale a pena saiba que não há mal que dure pra sempre que a vida sempre vale a pena talvez você não encontre a solução para o seu problema hoje mas amanhã depois de amanhã talvez em uma semana as coisas começam a ficar mais claras e a vida vai te provar que tudo sempre vale a pena mas também eu acho que a vida ela não é se eu for definir a vida assim como um ser ela de vez em quando ela te dá umas porradas dessas bem dadas ela não é só boazinha com você não mas isso faz com que você cresça isso faz com que você melhore como ser humano isso faz com que você se fortifique e outra coisa o que é envelhecer envelhecer é uma coisa bem difícil pra gente falar eu acho envelhecer o máximo mas envelhecer com dignidade eu acho que com o passar do tempo você ganha mais experiência de vida e quando você ganha mais experiência de vida você consegue separar o joio do trigo você consegue ter uma noção do que é bom pra sua vida e do que não é bom você consegue através das suas experiências passadas acertar com maior frequência no presente e no futuro mas ao mesmo tempo quando a gente envelhece muita coisa piora o corpo dá uma piorada a saúde dá uma piorada a memória começa a ir embora claro que tem gente que é super ativa que fica super bem mas na grande maioria das vezes a gente vai se deteriorando como pessoa então eu acho que envelhecer é maravilhoso desde que isso aconteça com dignidade desde que a gente não perca a nossa memória desde que a gente não fique dependendo dos outros pra fazer as coisas básicas da vida eu agradeço a cada dia que passa eu sei que eu sou um cara com 42 anos mas eu me sinto com 25 essa é a verdade eu me lembro que quando minha mãe falava isso quando meus tios falavam isso eu não entendi eu falava que papo mais besta mas é verdade a idade está aqui eu sou um molecão eu ajo como um molecão mas eu tenho uma certa experiência porque eu sou um cara que vive mais do que um cara de 25 anos então ao mesmo tempo que eu posso acertar eu também tenho certeza de que o tempo vai se esgotando que vai acabando mas também isso é meio relativo porque tem gente que vai embora tão cedo mas enfim a gente sabe que quando a gente vai envelhecendo a gente não tem tanto tempo pra errar mas eu ainda prefiro acreditar que a vida é tão maravilhosa e que a gente tem essa oportunidade de fazer errar e acertar eu não me emprego muito nisso não claro que eu acho que eu deveria ser um pouquinho mais sério de verdade eu deveria pensar um pouco mais no futuro porque eu vivo muito o meu presente mas eu vou consertando com o passar do tempo e envelhecer pra mim é uma coisa que me dá um grande prazer porque me traz conhecimento e me dá a possibilidade de saber que cada dia que passa é um dia a mais que eu aproveitei minha vida e saber que se eu tiver a oportunidade de envelhecer com dignidade e com saúde que eu vou aproveitar muito esse bem que eu adoro que é a minha vida então é isso tá meio desconexo tudo mas é a forma como eu me sinto eu acho que vida e envelhecer são duas coisas intimamente ligadas a sua vida vai ser muito boa vai ser muito melhor se você tiver a oportunidade de conquistar um dia após o outro ou seja chegar nos seus 80, 90, 100 anos sabendo que você teve uma vida maravilhosa uma vida fantástica cheia de conquistas cheia de viagens de amores de desilusões mas de vida é isso que é vida pra mim e envelhecer também vamos lá que essa porcaria desliga o tempo todo pergunta número 4 Emerson por que você é tão fanático por cheiro eu acho que todo mundo é fanático por cheiro mas algumas pessoas mostram isso num grau muito maior e outras num grau muito menor eu detesto mau cheiro eu detesto CC detesto CC aqui morando na Austrália eu já falei tem algumas etnias que não gostam de tomar banho tem algumas etnias que comem muito curry e eles não passam desodorante e eles ficam fedidos então eu odeio cheiro odeio cheiro ruim tá mas cheiro bom eu amo eu sou um cara que eu sou um maluco por perfume eu passo perfume pra dormir eu passo toque na casa inteira eu passo desodorante eu passo essas coisas que mudam o cheiro do ar eu tenho perfume pra casa que aliás esse aqui já tá acabando então cada ambiente na minha casa tem um trocinho desse aqui com difusor com cheiro que eu adoro esse aqui é o Marcelo eu amo isso aqui fica do meu lado então ó cheira 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 não é bom pelo amor de Deus como é que alguém não vai gostar de cheiro de cheiro bom gente eu sou maluco mesmo pro cheiro cheiro bom tá então eu sou maluco assim pro perfume porque eu sou e ponto final e vamos pra última pergunta porque eu já enrolei demais e tá desligado de novo essa p*** pergunta número 5 Emerson você tem medo da exposição no YouTube? que pergunta boa ó não não tenho medo da exposição no YouTube mas sinceramente às vezes isso me incomoda um pouco é normal às vezes eu me perguntar por que eu tô fazendo isso ó deixa eu abrir um parênteses aqui eu adoro fazer vídeos pro YouTube porque eu já disse isso em um milhão de vídeos passados é o meu hobby eu adoro essa possibilidade de pesquisar de gravar de pré-editar de editar de umpar o material de ver tudo pronto então isso me dá um prazer enorme é uma coisa que eu amo mas o lado ruim disso é que eu estou à frente da câmera já aprendi a acostumar com isso já aprendi a gostar mas com honestidade tem horas que eu me pergunto sim será que isso tudo vale a pena? será que vale a pena eu pôr a minha cara pra bater e me expor dessa forma a ponto das pessoas fazerem fofocas sobre a minha vida eu me pergunto às vezes poxa eu não vejo gente da minha idade fazendo esse tipo de coisa então será que eu não estou me expondo ao ridículo? eu estou você poderia deixar isso claro pra mim porque de repente eu estou e eu não percebo isso claro que tem pessoas que fazem isso com 70, 40 anos que são pessoas brilhantes então não dá pra gente rotular desse ponto ah, você não pode fazer porque você tem 50 anos você pode fazer isso porque você tem 15 anos eu acho que mídia social internet é uma coisa que veio pra ficar de verdade é uma revolução que eu consegui viver eu não tenho vontade de parar com tudo isso aqui não porque eu amo o meu amor em fazer isso tudo aqui é maior do que qualquer medo do que qualquer dúvida mas às vezes eu me pego pensando será que eu deveria ficar calado nessa situação? será que eu deveria realmente pôr a minha cara aqui? será? será que eu deveria abrir tanto assim o livro da minha vida? e olha que eu não abro tudo, hein? já falei esse vídeo aqui não é o livro aberto da minha vida porque se fosse totalmente aberto seria 100% do tempo filmando gravando absolutamente tudo eu não fico com essa câmera ligada 24 horas na minha cara eu gravo alguns minutos durante a semana é isso que eu faço e eu coloco aqui coisas que eu quero falar mas não tudo que eu possa mostrar da minha vida até porque se eu fosse mostrar a minha vida inteira pras pessoas só as pessoas iam se matar, né? eu acho ó, ó, tá vendo? até caiu ó, ó, caiu tudo tá vendo? faz esse matar, ó mas tudo nessa vida tem um preço a pagar então pra fazer com que o meu hobby valha a pena eu aceito me expor dessa forma mas no fundo entre o lado positivo e o lado negativo eu acho que o positivo supere e supere muito então é, às vezes eu penso se vale a pena sim mas não tenho o que fazer e pode ficar tranquilo porque eu vou continuar por aqui por muito tempo se você assim o quiser, né? e se você também o permitir tá bom? então é isso essas foram as perguntas do hashtag askemerson3 e se você tiver outras perguntas pra me fazer por favor deixa aqui embaixo ou então manda pro meu twitter manda pro meu facebook que se a pergunta for bem interessante eu vou dar um jeito de gravar um novo vídeo respondendo a sua pergunta agora é o meu momento mendigação é hora de saravar olha se você gostou desse vídeo por favor dá um like se você adorou se você acha que ficou fantástico favorita porque assim mais pessoas vão ter acesso a esse vídeo e assim outras pessoas vão saber um pouquinho mais desse meu canal e ele vai acabar crescendo então está em suas mãos fazer com que meu canal cresça caso você goste tá? se você não gosta dá deslique fazer o que? mas eu espero que você goste senão você não estaria aqui até agora, né? e se você estiver me vendo pela minha fanpage do facebook por favor aperte like compartilhar essa coisa nada toda porque mais pessoas vão me ver também através dessa rede social chamada facebook então é isso eu espero que você tenha gostado muito obrigado pela sua audiência e a gente se vê no próximo vídeo e namastê tchau tchau